É possível que ao fechar este comentário, a cidade já esteja enfrentando mais um alagamento como esse aqui, que atrapalha o trânsito, causa prejuízos em cascata e deixa famílias inteiras em situação de desespero. Observando esse tipo de encrenca nas ruas e bairros da nossa cidade, podendo ver e sentir até cheirar a força das águas da chuva represada, tem-se a falsa impressão de que é uma negligência exclusiva dos desmandos tupiniquins. Olho no olho, posso afirmar agora que não é. Recentemente vi essa mesma situação na França e na Espanha, em cidades consideradas exemplares na administração. Resumo, os seres humanos impermeabilizaram o solo criminosamente e choram a água derramada. Que coisa, né?